Olá, bem-vindo. Queres aprender guitarra portuguesa? O meu nome é Diogo Mendes e estou aqui para te ajudar. Hoje vamos ver um fado clássico, o Saudades de Coimbra, com arranjo de Otávio Sérgio para Zeca Afonso. Este fado é constituído pela introdução, pelo verso, pelo refrão. O Saudades de Coimbra 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 Espero que tenha ajudado a atingir os teus objetivos. Subscreve o meu canal do YouTube e segue-me no Facebook para mais vídeos como este. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa nos comentários. O Saudades de Coimbra O Saudades de Coimbra O Saudades de Coimbra O Saudades de Coimbra O Saudades de Coimbra